Oi, gente! Espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares, tá? Eu sou a Lu Lamper. Na aula passada, já avisando, o link tá aqui abaixo, tá? Eu ensinei a fazer essa bolsa porta-máscara, atendendo a pedidos, tá? Eu criei esse projeto, tá? Olha, fiz esses bolsos assim, removíveis, tá? Que é onde vai colocar as sujas e aqui dentro dela é onde também o bolso é removível, né? Onde vai, coloca as limpas, né? Pra não ter nenhum contato. Limpa e suja. E também tem mais bolso aqui que dá pra colocar o álcool gel, luva, lencinho. E aqui ainda tem, olha, na aba tem esse bolso ainda, tá? Então, é uma bolsa que eu fiz pra mim e compartilhei, tá? Com vocês. Hoje, nós vamos fazer também, atendendo a pedidos, uma máscara para barbudos, né? Porque tem muita gente me pedindo e eu desenvolvi, tá? Esse molde. Olha, primeiro eu fiz esse aqui, tá? Ainda nem coloquei elástico, olha. Aí, eu fiz esse, essa aqui. Aqui encaixa a barba, olha, uma parte da barba e fica assim, tá? Eu tô deixando moldes em PDF, tá? O G e GG, porque quem usa barba, dificilmente vocês vão precisar de M. Tem que ser G e GG e são peças grandes, né? Por causa da barba. Quem tiver interesse em participar do grupo Lulamper Moldes, o link também está aqui abaixo, na descrição do vídeo, tá? Vai tá lá, link para o grupo Lulamper Moldes. Então, é muito fácil de encontrar. Eu vou deixar também ele, tá? Foto dele nesse grupo. Então, quem tiver interesse, se inscreva no meu canal, não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações. E eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, um grande beijo. Você que não tá inscrito, se inscreva no meu canal, tem muita coisa bacana, participe do grupo, tá? E tem também um outro grupo onde você pode postar, é de costura criativa, tá? As peças que você faz, pode até vender. Tem opção se você quiser até anunciar pra vender lá, tá? Artes Sem Limites Lulamper. Também vai tá aqui embaixo, tá? O link. Gente, quem quiser me seguir no Instagram, tá? Eu vou ficar muito feliz. Eu quero também agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal, como eu já agradeci. No canal da minha filha, Daryl Lamper, da Larissa Lamper, né? Que a Larissa canta música gospel. Olha, muito obrigada a você que já se inscreveu, que tá acompanhando minhas filhas. A gente tá interagindo bastante, né? Muito obrigada mesmo. O link também do canal delas tá aqui embaixo, tá? E também elas têm Instagram. Grande beijo pra vocês e vamos começar. Olha, os moldes vão estar assim, o GGG. Dessa forma, com as medidas pra vocês desenvolverem. Mas eu vou deixar também, ou melhor, já está também no grupo Lulamper Moldes. Eu vou deixar foto, tá? Com a numeração bem visível. Mas quem tiver, pelo celular, você pode visualizar isso aí em PDF. Não precisa imprimir, quem não tiver impressora. Você vai também ver essas medidas, tá bom? Então, nós vamos pegar os moldes tão em tamanho natural, tá? Não precisa deixar folga para costura. É cortado mesmo o tamanho. Tá aqui, olha. Tá? Tô usando o tricoline de algodão. Duas peças. Principal e duas pra forro. Dois elásticos. Vinte e cinco. Deixa eu colocar aqui, fica melhor pra vocês verem. Vinte e cinco centímetros. Tá? Aqui. Eu tô usando o número seis, tá? Mas aqui no meu canal tem opção, pra quem não tiver elástico, usar outro meio, tá? Então, vamos lá. É muito simples, é rápido, tá? Essa peça é muito rápida de fazer. Olha, tá assim, né? Então, eu vou passar uma costura, pezinho de máquina. Termina aqui e termina nessa pontinha aqui, ó. Vou fazer isso nas duas peças, ok? Pronto. Já fiz as costuras, vem até aqui. Tá aqui a outra peça, tá? Agora, vamos fazer isso. A parte de cima, vamos colocar direito com direito. Sempre que eu faço... Ah, quando eu fiz essa costura, eu sempre corto o excesso, deixo meio centímetro só de folga, tá? Eu costuro com o pezinho de máquina normal. O pezinho da minha máquina, 0.75, tá? Que é uma máquina doméstica. Vamos aqui. Olha, vai uma costura pro lado e a outra pro outro, né? Eu tô colocando aqui a parte de cima. Aqui, ó. Costurinha com costurinha. Aqui. Agora, na parte inferior, né? Aqui, a parte de baixo. Vamos lá. Aqui. E aqui. Sempre observando. Se eu coloquei a costurinha pra esse lado, aqui embaixo, eu vou colocar pra esse também, tá? Pra não ficar costura de qualquer jeito. Tá bom? Vamos lá. Costurinha com costurinha também. Aqui, ó. Agora. Olha, ajeita aqui. Essa parte, né? Onde vai o elástico. Colocar assim, os cantinhos. Fica certinho. Agora, eu vou fazer isso. Eu vou costurar aqui dessa lateral. Começo. Passo por aqui. Olha. Por baixo. Venho aqui nessa lateral. Passo aqui por baixo. Olha. Chego na outra lateral. Continuo com o pezinho de máquina. Fecho a parte de cima. E paro aqui. Essa lateral, não vou passar costura, que é por onde nós vamos desvirar a peça. Gente, quem quiser fazer isso, dobrar pra passar a costura antes, essa parte que faz ficar aberta, faça. Eu não gosto, tá? Eu gosto de fazer até e depois dobrar por causa do acabamento, tá? Então, eu vou fazer isso. Então, ficou assim, olha. Tá? Agora, observe esses cantinhos aqui. Eu cortei aqui em cima também o excesso. Deixei só meio centímetro de folga, tá? Aqui nesses cantinhos, eu vou fazer isso, olha. Corta até perto da costura, tá? Toma cuidado pra não cortar a costura, né? A linha aqui, ó. Aqui eu não vou fazer isso. Coloca do outro lado também e corta. Dá um cortezinho aqui, ó. Tá? Aí, nós vamos desvirar essa peça por aqui, olha. Por onde eu deixei essa abertura. Vai ficar assim, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar bem a ferro, tá? E já vou dobrar essa parte aqui lateral. Botar, né, o correspondente é um pezinho de máquina aqui pra dentro. Menos de um centímetro. Vou passar bem a ferro. Tá? Depois que eu passar a ferro, eu vou rebater essa peça. Não vou costurar, rebater nas laterais. Só vou rebater aqui, começo nessa parte e termino aqui. Aí, eu pego nessa outra lateral. Olha onde tem esse cantinho. Vou rebatendo essa costura, tá? Aquela costurinha rente. Até o outro lado. Tá? Vou fazer isso. Então, já fiz as costuras. Olha, fica assim. Tá? Observem que essa máscara, ela fica dessa forma que aqui, né, fica a barba. Tá? Pra não deixar a barba exposta, né? Claro que tem outros modelos que tem gente que vai querer, né, um outro tipo de modelo. Mas esse aqui deixa bem confortável, tá? Olha, fica assim. Ok? Agora, vamos fazer isso. Pegar o elástico, colocar aqui. Eu tô colocando, gente, elástico regulável, que é a melhor opção. Porque com o elástico regulável, pode tirar, pode aumentar, pode diminuir, tá? Qualquer pessoa pode fazer isso. Olha, eu vou colocar aqui e vou dobrar... Acho que um centímetro e meio, eu acho que tá bom. Deixa eu ver aqui. Isso. Um centímetro e meio, olha. E vou passar uma costurinha aqui. Tá? Pra... Pra... Pra vender lá. Acho que vou fazer isso dos dois lados e a máscara tá pronta, tá? Então, deixa eu dar aqui uma... Fazer aqui uma observação pra vocês. Quando vocês dobrarem isso aqui, basta dobrar até nesse cantinho, olha, aqui. Que vai dar um centímetro e meio. Aqui, ó. Tá? Senão, vocês podem medir também, não tem problema. Só tô dando pra acelerar, tá? Aí, vamos começar com costurinha rente. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Então, agora é só fazer o famoso nozinho, né? Vai por baixo e volta por cima. Que eu ensino, né? Em todos os meus vídeos, eu ensino a fazer esse nozinho. E colocar pra dentro. Tá? Pronto. Gente, outra vantagem desse elástico regulável é que isso, com o tempo, ele vai se deteriorando, né? Então, é muito simples. Só é tirar e qualquer pessoa coloca. Agora, o que você já deixa aqui costurado é mais difícil, né? Tá? E por isso que eu sempre faço essa opção, tá? Olha, então, tá pronta a máscara, tá? Eu não tenho como colocar porque eu não tenho nenhum barbudo aqui na minha casa, tá? Então, espero que vocês aproveitem. Tá? E os pedidos estão atendidos, está atendido, tá? Então, um grande beijo pra vocês, deixem os comentários, tá? E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.